E aí, tudo bem? Alexandre Algueira, mais uma vez com você, parando um pouquinho a nossa sequência de Black Friday, espero que você esteja gostando, mas para falar de um assunto que mudou, o Mercado Livre mudou o programa de Mercado Pontos, acredito que você já tenha visto ou seus clientes já tenham te alertado, que não existe mais frete grátis agora dentro do programa Mercado Pontos abaixo de R$120,00. Antigamente poderia ter frete grátis com R$80,00, R$100,00, R$110,00, e agora não existe mais, o comprador tem que comprar R$120,00 para ele ter o frete grátis. Algumas mudanças puderam ser notadas, mais uma vez, eu estou aqui para informar vocês, não estou aqui concordando, discordando, até porque não vai adiantar nada a gente se descabelar e pensar, eu quero só que nós pensemos nos dois pontos aí dessas mudanças que estão acontecendo. Eu fiz alguns testes e eu vou falar deles. A primeira questão, o frete grátis pode ser um problema, porque antes com R$80,00, a Mango tinha compradores tendo frete grátis, sim, isso pode influenciar, impactar um pouco, sim, só que eu notei diversas outras coisas positivas no meu ver. Se você não concorda, se você discorda, se você tem a sua opinião, coloca aqui embaixo também o que eu acho ali importante. Se você acha isso melhor ou pior, me escuta até o final e coloca aqui embaixo que eu gosto que você interaja sempre comigo. Eu notei que eu fiz o teste num cadastro meu nível 4 e 35% de desconto é o que eu tenho nos fretes. Isso eu achei sensacional como comprador, por exemplo, eu simulei vários preços de produto, simulei num produto de R$16,00 e ele não aplicava o desconto. Quando eu mudava pra duas unidades, ele aplicava o desconto. Aí o frete que antes era R$19,00 caía pra R$10,00. Então eu achei muito bom, tá? Muito bom nesse sentido. Eu, lógico, nível 4 tem 35%, mas eu acredito que qualquer pessoa que tenha um determinado desconto já é bom e isso já ajuda com relação ao frete, que é um dos problemas que a gente tá tendo no mercado livre e valor de frete. Um outro ponto muito interessante, tá? Analisando por categorias que não tem mercado envios, você acaba... Antigamente a pessoa podia falar assim, ah, você tá dando frete grátis, ah, não tá dando frete grátis. E você consegue ir colocando, tipo, que agora o mercado pontos é desconto, não direito a frete grátis, etc. Embora ainda exista o frete grátis acima de R$120,00 e você vai continuar dizendo que isso é só sobre produtos que utilizam o mercado envios, etc. Isso aí não vai mudar tanto, mas é mais um ponto pra gente pensar. Uma outra coisa que eu testei, tá? Antigamente vários produtos meus não davam frete grátis quando eu colocava mais quantidade. Eu testei em alguns, tá? E tá dando frete grátis quando passa de R$120,00. Então aparentemente eles estão ajustando isso também. O que antes parecia, né, uma migué, vamos dizer assim, onde produtos entravam ou não. O que eu notei que continua acontecendo. Existem ainda anúncios que não tem o botão adicionado no carrinho e eu não sei o motivo. Se é somente... não sei. Eu fiz alguns testes com anúncios diferentes e tinha, tá? Até mesmo dentro da mesma categoria e tinha uns que eu podia colocar no carrinho e outros que não. Um outro teste que eu fiz que eu achei legal, tá? E não sei se isso se aplica a todos os produtos. Eu fiz aí alguns testes simulando com 10, 12 produtos diferentes, meus e não meus, tá? Então eu coloquei produtos, 3 produtos de 3 vendedores diferentes e eu obtive o frete grátis quando eu ativei os R$120,00. Então isso também pode ser uma mudança aí que tá acontecendo. Onde a pessoa vai realmente ter o frete grátis acima de R$120,00. O último teste que eu fiz e que eu achei muito, muito bom, eu notei que em alguns produtos, e não só eu, assim como outras pessoas me falaram, que em alguns produtos, tá, que antes o frete estava mais caro, agora o frete está mais justo, mais real, mais próximo da realidade. Não sei se isso é pra tudo ou se foi em alguns produtos que eu testei. Outros não mudaram, outros mudaram. Então eu acredito que, assim, o programa de mercado pontos passa a fazer algum sentido agora, dando sim desconto percentual no frete, aonde pra nós não tem custo algum, a gente continua tendo o custo de R$5,00, que já tá aí, já veio, já ficou. Então, analisando o cenário global, no meu ver, isso vai ser bom, tá, isso vai ser bom. Como lidar com isso, tá, eu antes tinha produtos R$115,00, R$118,00 ali, eu vou estimular as pessoas a complementarem esses produtos para obter o frete grátis. Uma das formas é colocando na imagem lá, obtenha frete grátis acima de R$120,00, exceto para algumas cidades Norte e Nordeste. Confirme na pergunta alguma coisa nesse sentido, tá. Ou calcule acima do comprar e aí a pessoa pesquisa. Ale, mas e a pessoa que vai entrar? Você pode fazer algumas sugestões de produtos na própria foto e falar que o link está na descrição pra pessoa complementar a compra. Ale, mas não é permitido eu indicar produtos, lógico que é, você não tá trocando a leve nesse anúncio que tá mais barato, isso é proibido, tá. Você tá pedindo pra pessoa inserir os produtos no carrinho, tá, ou cite que você tem outros produtos da linha pra complementar o frete grátis, certo? Pra pessoa ganhar o frete grátis. Estimule ela a te deixar uma pergunta, se for o caso, se você preferir, e você passar o link pra ela. Ale, perde um pouquinho o impulso da compra, perde os mais safos, os que mais entendem. Já vão complementar com algum outro produto ali pra passar do R$120,00 e realizar a compra e ganhar o frete grátis, tá. E os outros vão acabar te perguntando, outros vão comprar sem frete grátis mesmo. Então, se liguem aí, façam os testes de vocês, analisem os anúncios de vocês, vejam como que ficou isso aí. Porque isso é, sim, importante pra nossa Black Friday. Por isso que eu fiz questão de parar aqui, e esse assunto surgiu nas lives, né, do Instagram, meio-dia, que você tem o link aqui embaixo pra acompanhar, tá. E eu quis trazer isso pra vocês, pensando em Black Friday, principalmente pra gente poder olhar até essa questão nas nossas ofertas. E sim, dependendo do caso, trabalhar aí de forma diferente, tá. Analisem, testem, testem colocando produto seu no carrinho, produto seu com concorrente. Testem aí, vendo se tem mais carrinho em produtos que você não aparecia a opção de carrinho. Deem uma olhada aí, naveguem, coloquem duas, três unidades, vê o que que acontece. Eu coloquei passando de R$120,00, ativou o frete grátis, coisa que às vezes não tava acontecendo. Como eu disse, eu não sei se é em tudo, tá, porque eu também não vou testar o mercado livre todo, cada um testa a sua empresa aí, faça o teste. Mas em muitos produtos meus, sim, eu notei diferença. E aí eu acredito que vai ser melhor dessa forma, tá, minha humilde opinião, beleza? E outra coisa, se você tá vendo esse vídeo hoje, no lançamento dele, exatamente 14 de novembro, tá certo, quando esse vídeo saiu, eu tenho uma novidade interessante pra vocês, se você acompanhou ontem o meu Hangout, dia 13 do 11, eu abri uma turma pra um novo treinamento, um treinamento de alta performance em Marketplace. Um treinamento que, eu tô juntando um grupo, ok? É um grupo de pessoas, um grupo de empresários que são focados em alta performance. Então nós vamos debater a alta performance, nós vamos passar técnicas de alta performance, tá certo? E eu forneci mais de 30 técnicas que eu executo hoje dentro do meu negócio, pra Mercado Livre, pra B2W, pra outros Marketplace como Carrefour, Magazine Luiza, Walmart, e qualquer outro Marketplace que você queira usar. Além disso, tá, você tem um módulo de análise de dados, pra você aprender a analisar dados de mercado, estudo de mercado, fazer o planejamento da sua empresa, identificar novas oportunidades. Módulo organizacional, pra você organizar processos, funções e processo de compra dentro da tua empresa. E também um módulo de pós-venda, porque não adianta nada a gente elevar a venda sem elevar esse serviço também, que são naturalmente elevados, né? A gente tem um aumento de demanda em todos eles, conforme a gente venda em mais, certo? Então se você quiser aproveitar, as vagas são limitadas e elas são limitadas mesmo, esse treinamento não ficará aberto, tá certo? Ele vai estar disponível só por um período aí, nós abrimos por 7 dias dentro desse mês, e eu não sei nem se fica dentro dos 7 dias, porque nós temos um número de vagas e nós vamos sim fechar o carrinho, né? Vamos fechar as inscrições desse treinamento e aí você vai ter que aguardar outro mês ou dois meses ou três meses. Não definimos ainda de quanto em quanto tempo que nós vamos lançar efetivamente esse treinamento. Então se você quiser saber mais, clica aqui embaixo que tem o link pra você poder se inscrever ou conhecer mais sobre esse treinamento e fazer parte desse grupo de alta performance, com um grupo de Facebook exclusivo, grupo de WhatsApp exclusivo e lives semanais exclusivas, tá certo? Pra esse pessoal do treinamento. Espero você lá, um grande abraço e vamos que vamos! Se você gostou, se você quer continuar recebendo todos os conteúdos, deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Isso é muito importante pro YouTube entender que ele quer te notificar, que você quer ser notificado, tá? Quando soltar o vídeo. Inclusive, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, confirma, clica no nome do canal aqui embaixo e confirma se o sininho de notificação tá ativo pra você, tá certo? E se você tá na minha lista de e-mail, tá na minha lista de WhatsApp, você vai receber sempre resumão semanal, se você assim optar por receber. Beleza? Fechou? Tamo junto? Valeu, vamos que vamos! Black Friday não pode parar, tá chegando! E aí? Nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu tô conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui. Tchau, tchau.